Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. Segundo o CPE, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em colaboração com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em 2023, o agronegócio alcançou um marco histórico no mercado de trabalho, registrando um recorde de 28,3 milhões de pessoas empregadas, o que representa um aumento de 1,2% em comparação com o ano de 2022. Esse registro histórico representa um recorde nessa série iniciada em 2012, com o setor respondendo por 26,8% do total de empregos no Brasil. De acordo com o levantamento, o aumento da população ocupada no agronegócio em 2023 foi impulsionado principalmente pelos setores de agroserviços, que registrou um crescimento de 8,4%, e o de insumos com uma elevação de 5,1%. Outro destaque do estudo é a formalização do mercado de trabalho no agronegócio, que registrou um aumento de 6% no número de trabalhadores com carteira assinada. Quanto à escolaridade, houve um aumento na proporção de trabalhadores com ensino médio e superior, completo e incompleto, desde 2012. Outro destaque foi o crescimento de 4,4% para os trabalhadores com ensino médio e de 7,5% com ensino superior, enquanto houve uma queda de 0,7% para os 100 instruções e de 3,5% para aqueles com ensino fundamental. Essa é a força do agronegócio, que gera empregos, renda e qualidade de vida, com dignidade e respeito aos direitos dos trabalhadores. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.